A partir desta segunda-feira e pelo próximo mês, a pista atual da RS118 será recuperada em um trecho de 10 quilômetros. Às duas horas da tarde, começaram os trabalhos da construtora Procon, entre os quilômetros 17 e 20, em Gravataí. O trânsito foi desviado. Quem trafega no sentido Viamão-Sapucaia do Sul já vai utilizar a pista nova. É a primeira vez que isso irá ocorrer desde 2006, quando as obras de duplicação começaram. Em razão das obras, o trânsito foi desviado e os motoristas encontraram muito congestionamento aqui na RS118, principalmente no sentido Gravataí-Sapucaia do Sul. E esses problemas devem persistir até que os trabalhos sejam concluídos. A expectativa do Dyer é de que essa camada de até 5 centímetros de asfalto que a rodovia vai receber terá vida útil aproximada de um ano.